Duda, você é conhecida como a rainha da sofrência do pop, mas a gente tem uma rainha da sofrência do sertanejo, que também não deixa de ser do pop, Marília Mendonça, uma das maiores artistas que esse Brasil já teve a oportunidade de conhecer. E ela continua batendo recordes, inclusive no último sábado, ela se tornou a primeira brasileira a atingir 10 bilhões de streams nas plataformas de música. Isso é a força do talento, né? E de um segmento da música que as pessoas se identificam muito, né? Que é quando a gente fala das nossas próprias dores ou se inspira nas dores do outro. Por isso que a gente fala de sofrência, que é um ritmo... Um ritmo, não, é um estilo que já foi adotado pelo Nordeste muito, né? O arrocha, o forró. E aí o sertanejo também. E eu queria saber como que essas sofrências fizeram você construir a sua. É, eu cresci ouvindo forró, ouvindo brega de Recife. Brega de Recife tem essa coisa que a Duda Beach... Eu vou agora falando na terceira pessoa, né? É meio ridículo isso hoje em dia, Brasil. Tem essa coisa, né, do sofrer meio sensual. Brega tem muito isso em Recife. Então, eu sinto que essas coisas me alimentaram muito ali, né? Enfim, na minha feitura e tal. Mas eu acho que a própria vida, assim, né? Eu sinto que a vulnerabilidade, ela é uma fraqueza nossa e uma força também. Com certeza. Minha, sim, completamente. Ela é o fio condutor do meu trabalho, desde o Sinto Muito, Te Amo Lá Fora, até nesse, né? Que por mais que eu esteja lá dançando, né? Eu tô... Tem a tristeza e a melancolia, né? Sim, a gente acabou de ouvir nessa sua última canção, que tem a melancolia, mas também tem a coisa dançante. Esse seu álbum novo, ele... Óbvio, todos eles, né? Como eu já falei no começo do programa, sempre chama atenção essa sua dedicação pra parte visual das coisas que você faz. Assim, você tem o mesmo esmero na música como na parte visual. E esse chamou atenção porque, olha isso, gente, isso demorou. Muito, muito, gente, gente, me pintei inteira. E aí o pessoal ficava assim, ah, agora você tá parecendo uma super heroína, qual é o seu super poder? Aí eu ficava assim, ah, meu super poder é que eu deixo todo mundo apaixonado por mim. Aí quando a pessoa está muito apaixonada, eu vou lá e mato a pessoa. Isso ali era tinta, gente? Isso é slime. Slime? Crianças, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não, e assim, o negócio, tipo, gente, geladíssimo, eu pelada, cansada, mas... Já pensou em uma veia, Eduarda, que presta esse serviço pra outras cantoras? Ah, com certeza, com certeza. A gente estaria pra estar contratando você pra pensar... Óbvio, óbvio pra pensar no visual e tudo, né? Porque olha isso. Não, é muito legal, né? É uma coisa que a gente consegue... É uma entrega que é muito poderosa, mas também tem isso. Tem tudo que você fala nas canções, tá ali. Exatamente. Eu sempre digo que a canção, ela é o sol. Ela que ilumina os meus produtores, que vai fazer o arranjo, a roupa que vai colocar nela. As pessoas da direção criativa, o meu stylist. Tudo isso é pra ter mais uma camada pra explicar a canção, né? Com certeza. Então eu sinto que é meio que isso, assim, tudo se explica ali. Inclusive, você tá falando isso, eu tô lembrando que eu li uma entrevista sua que você fala justamente isso, assim. Que você tá num novo momento e que você acrescentou mais uma camada na sua musicalidade de desejo, assim, né? Que tem essa sofrência, mas também com desejo. É a tara, né? A tara, é a tara e tal. A tara e tal. É porque as pessoas têm muita essa coisa de pensar que o sexual não é romântico. Exatamente. Não tem um pouco isso, tipo assim, ou você é romântica ou você é sensual. E não, na verdade, é completamente complementar, né? O sensual e o romântico. Então, eu acho que esse meu terceiro disco, ele afirma ainda mais isso, assim. Da Duda Beat sexual, sensual e muito romântica e vulnerável também. Eu amo, eu amo, eu sempre comento nos shows, quando você começou a incluir, porque, como eu falei, né? Eu acompanho desde o começo a coisa do balé, a coisa da dança, que você tá cada vez se soltando mais. Tô, tô sim. Eu amo. Esse clipe é um... Esse clipe é lindo, né? É uma obra de arte, pra mim. É uma obra de arte. E falando dessas coisas de amor e da vida, e você falou uma coisa aí, na hora que você falou, eu lembrei dela. Da vulnerabilidade, que tem uma força muito grande, né? Então, a gente tem uma outra artista internacional, que é a Shakira, que recentemente passou por uma problemática na vida pessoal dela. E ela usou essa vulnerabilidade que ela tava passando na vida pessoal também pra inspirar as canções e um novo trabalho dela. Que alcançou e as pessoas ficaram, assim, enlouquecidas com... Enfim, com ela colocando pra fora, né? O que ela tá sentindo. Você também tem isso nas suas letras, né? Muito. Uma vez eu já ouvi falar, você falando, eu não sei se foi, Bichinho, não sei qual a música, que foi um relacionamento que você teve e que você se inspirou e fez a música. É, quase todas as músicas foi meio que isso, assim, mas a Bichinho foi um relacionamento que eu tive, que eu não tinha o apego, né? E eu me inspirei. Aquele amor de verão, que você fica e depois deixa pra lá. Oh, meu Deus. E aí, eu me inspirei. Que bom que você consegue se deixar pra lá. O problema é esse, se apego. É, o problema é quando você se apega, gente. Que muita gente fala isso, né? Duda, você sempre disse que só mais uma vez não ia fazer diferença. Eu sempre brinco. Não, gente, tipo, se você ama a pessoa, faz diferença. Você não fica ficando com a pessoa que só vai se iludir, né? Amiga, vamos conversar depois do intervalo?